Você tá sofrendo? Sofra não, Fábio Matos chegou. Aguenta, coração! Ela esqueceu o brinco na penteadeira O cheiro do perfume ainda tá em mim Faz dia que eu tô na ruedeira Essa saudade matadeira que não tem mais fim Ela passa só pra me provocar Quando tô com um amigo bebendo num bar Ela passa só pra me provocar Quando tô com um amigo bebendo num bar Eu grito pro garçom, traz outra cerveja Vou beber, virar a mesa Se ela não voltar Essa é pra rasgar o seu coração É Fábio Matos Ela esqueceu o brinco na penteadeira O cheiro do perfume ainda tá em mim Faz dia que eu tô na ruedeira Essa saudade matadeira que não tem mais fim Ela passa só pra me provocar Quando tô com um amigo bebendo num bar Ela passa só pra me provocar Quando tô com um amigo bebendo num bar Eu grito pro garçom, traz outra cerveja Vou beber, virar a mesa Se ela não voltar Aguenta, coração! Eu grito pro garçom, traz outra cerveja Vou beber, virar a mesa Se ela não voltar Ela passa só pra me provocar Quando tô com um amigo bebendo num bar Eu grito pro garçom, traz outra cerveja Vou beber, virar a mesa Se ela não voltar Se ela não voltar